Estou por aqui meu irmão Bem-vindo, Deus te abençoe também Alô gente, a portinha dá a mão também Festa nossa vez A Pug e o Pc Dejo fizeram a combinação Fizeram a serenata embaixo do meu colchão A Pug e o Pc Dejo fizeram a combinação Fizeram a serenata embaixo do meu colchão Torce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se era a Pug ou se era o Pc Dejo Torce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se era a Pug ou se era o Pc Dejo A Puga toca banjo, Pc Dejo, violão O danado do piolho também toca ramecão A Puga toca banjo, Pc Dejo, violão O danado do piolho também toca ramecão Torce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o Pc Dejo Torce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o Pc Dejo Lá vem a dona Puga, vestidinha de balão Dá o braço ao piolho na entrada do salão Lá vem a dona Puga, vestidinha de balão Dá o braço ao piolho na entrada do salão Torce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o Pc Dejo Torce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o Pc Dejo Torce, retorce, procuro, mas não vejo Torce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o Pc Dejo Retorce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se era fuga ou se era um percebejo Giliade Pra vocês que amam, que estão juntinhos aí em harmonia Com a nossa mãe Pouco a pouco, tudo foi nos conduzindo Sem querer nós fomos vindo pra mesma direção Pouco a pouco, tudo foi nos convencendo Você foi me conhecendo e me abriu seu coração Pouco a pouco, você foi me aprendendo Sem querer eu fui querendo ficar preso nos teus braços Pouco a pouco, esse amor que foi crescendo Ocupou em nossas vidas quase todos os espaços Pouco a pouco, foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora, pelo muito que você gosta de mim Não é pouco, o que eu gosto de você Pouco a pouco, tudo foi nos conduzindo Sem querer nós fomos vindo pra mesma direção Pouco a pouco, tudo foi nos convencendo Você foi me conhecendo Você foi me conhecendo e me abriu seu coração Pouco a pouco, você foi me aprendendo Sem querer eu fui querendo ficar preso nos teus braços Pouco a pouco, esse amor que foi crescendo Pouco a pouco, esse amor que foi crescendo Ocupou em nossas vidas quase todos os espaços Pouco a pouco, foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora, pelo muito que você gosta de mim Não é pouco, o que eu gosto de você De você Quando bate uma vontade de te ver É o coração tão teimoso É doloroso É doloroso Ele não tem razão Esse nosso romance Precisa de um rumo Uma decisão É tão inconstante Essa relação Tudo diferente Não tem explicação Vem meu amor Vem meu amor Perto de mim Eu te quero mais que tudo Preciso te falar Me dar teu calor Me abrace assim Que eu vou te proteger Quero tanto te amar Vem meu amor Te amo sim Amo tanto te desejo Não consigo te deixar Tudo já passou Confia em mim Esse é o nosso momento Esse é o nosso momento Vamos juntos Recomeçar Vem, não tenha medo Sinta a emoção Sinta a emoção Sinta a emoção Agora é agora Ouça o coração 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 Vem meu amor Perto de mim Eu te quero mais que tudo Eu preciso te falar Me dar teu calor Me abrace assim Que eu vou te proteger Quero tanto te amar Vem meu amor Te amo sim Amo tanto te desejo Não consigo te deixar Tudo já passou Confia em mim Esse é o nosso momento Vamos juntos Recomeçar 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 Aquele barco que vai mar afora Sou eu, aquela folha que vaga pelas ruas Sou eu, buscando você, aquela nuvem que passa lá em cima Sou eu, aquele barco que vai mar afora Sou eu, aquela folha que vaga pelas ruas Sou eu, buscando você Como eu queria ser, esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre o teu corpo O vento que te possui e essa água que banha você Só assim eu poderia Me aproximar de você Sem precisar confessar O que eu tento esconder Que sofro e não é direito E venho fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa lá em cima Sou eu, aquele barco que vai mar afora Sou eu, aquela folha que vaga pelas ruas Sou eu, buscando você Aquela nuvem que passa lá em cima Sou eu, aquele barco que vai mar afora Sou eu, aquela folha que vaga pelas ruas Sou eu, buscando você Sou eu, aquela folha que vai mar afora Sou eu, aquela folha que vai mar afora